Fala pessoas, dia 4 do 10, sexta-feira finalmente, e hoje falaremos sobre o debate de São Paulo, né, da Globo, que aconteceu ontem, assistimos ao vivo na Twitch, quase 500 pessoas lá acompanharam no meu canal, a gente se divertiu bastante até, teve várias coisas inusitadas, mas aqui a gente vai fazer uma análise fria da coisa toda, falar sobre algumas pesquisas, o que aconteceu lá, e algumas coisas meio estranhas, que foram até comentadas pelo Datena, que é bom a gente ficar de olho. Lembrando que nas pesquisas temos aí, na Datafolha do dia 3 do 10, Guilherme Boulos com 26%, Ricardo Nunes com 24% e Pablo Marçal com 24%, praticamente um empate entre os três na Datafolha, né, uma coisa interessante, enquanto na Verita continua ainda Pablo Marçal em primeiro, né, dessa vez com 35%, ele subiu mais, Guilherme Boulos com 27%, Ricardo Nunes com 21%, e o debate, ele foi relativamente tranquilo, teve coisas inusitadas que a gente vai comentar aqui, mas foi um debate que, como todos os outros, regras bastante rígidas para, regras que eu chamo de anti-Marçal, né, não pode mostrar documento, inclusive um caiu na armadilha, que é o Boulos, a gente vai falar do documento que ele mostrou lá, mas com certeza um debate um pouco mais preso e na verdade a Globo chegou a um nível a mais, que ela não permitia que um assessor, mais assessores além de um, chegasse perto do candidato ou filmasse para não ter cortes, ela proibiu cortes ou manipulações nas redes sociais, ou seja, mais uma regra anti-lacradores, né, o que eles chamam, mas de qualquer forma, o debate, ele até certo ponto estava indo muito tranquilo, o Marçal, que é o cara que mais causa na coisa toda, estava um pouco mais, assim, calmo, aparentemente ele tinha adotado uma estratégia mais tranquila, ele foi com uma roupa, que ele ia de blazer, né, dessa vez ele foi com a camisa polo, mostrando uma simplicidade, talvez porque ele sabe que a Globo tem um alcance maior, e estavam nervosos, o Ricardo Nunes, por exemplo, gaguejou bastante, errou bastante, né, e o próprio Marçal também mostrou um pouco de nervosismo, mas uma coisa é certa, chegou um momento lá, que o Boulos, ele simplesmente foi para cima do Marçal e achou, né, na verdade o primeiro embate, a primeira provocação, quem fez foi o Nunes, foi muito engraçado, porque quando viram que o Marçal estava tranquilo, o Nunes faz a primeira provocação, aí depois a Tabata chama o gesso dele de fake, né, porque falou, está todo esse tempo aí, com esse gesso, que eu também acho que está bastante tempo, mas dizem, né, que é mais ou menos um mês que você fica com o gesso, eu acho que depende, né, da situação, e ele é claro que vai aproveitar, né, para fazer toda aquela, aquele misancene, vai fazer toda aquela coisa da cadeirada, para o pessoal não esquecer, ele vai manter, é uma estratégia dele, né, e depois teve o Boulos, falando que não mostrou as garras, aí que o Marçal foi lá para cima do Boulos e atacou, não só o Boulos, Lula, Nunes e o Valdemar, né, então ele simplesmente atirou para todos os lados, e aí até o Boulos ficou um pouco meio, assim, acuado, falou, nossa, agora o monstro mostrou as garras, e eu fico imaginando que esses caras acharam realmente que o Marçal não iria para frente, ele foi, o Marçal foi desafiado dessa vez, tá, só que vamos falar disso aqui, ó, em resposta, Marçal, o Boulos mostra o exame toxicológico e é divertido em debate, olha que interessante, colocaram uma regra que não poderia mostrar nenhum tipo de documento, o Boulos mostrou e não levou a advertência, que a advertência, a primeira seria perdendo um minuto, né, das suas considerações finais, a segunda advertência não teria considerações finais, e a terceira advertência, ele seria expulso, mas como foi o Boulos, nada aconteceu, a gente está de olho, e eu vou mostrar aqui alguns detalhes desse exame toxicológico, que aparentemente é só para cocaína, tá, não falou nada de maconha, mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, esse teste aí, essa data aí do exame foi dia 2 do 10 de 2024, o material não foi fezes, tá, foi pelos das axilas de tamanho coletado de 2 centímetros, e presta atenção que isso é importante, tá, e foi feito o exame, só que aí a gente precisa bater algumas datas, não sei se você sabe, esses exames com pelos é por centímetro, e cada centímetro representa dias, né, então por exemplo, se tem 3 centímetros de pelo, ele vai detectar aí substâncias nos últimos 3 meses, nesse caso do Boulos, dos últimos 2 meses, né, aí eu começo a me pensar assim, mas pô, ele demorou bastante nisso aí, será que estaria certo? Porque vamos lá, nas datas, né, o Nunes fez dia 8 do 8, aí eu pensei, 8 do 8, mas tudo bem, mas quando o Marçal pediu, dizem que pediu dia 4 do 8, 4 do 8 dá exatamente 59 dias, aí eu fico pensando, será que no dia 3 de agosto o Boulos tava tranquilo, e aí no dia 4 ele recebeu essa notícia e deu uma segurada? Não sei, eu só estou perguntando, né, então é aquela coisa, não é muito estranho o toxicológico sair só agora, o Nunes pelo menos, ele fez rapidão, deu 4 dias, ele já ficou tranquilo, claro que ninguém é obrigado a nada, só que aí vem o problema, né, o Marçal, ele prometeu que iria mostrar aí um exame, ia mostrar provas que o Boulos teria, usaria drogas, só que grande problema é, existe outro candidato, a vereador chamado Guilherme Boulos, e aparentemente o Marçal se enganou, né, pelo menos, é que aquela coisa, como foi o debate muito engessado e não poderia mostrar nenhum documento, ele não mostrou documento nenhum, então a gente, vamos ver se ele até domingo apresenta alguma coisa, até agora nada, tá, eu realmente acho que ele se enganou, porque, que azar, né, outro Guilherme Boulos, né, apareceu na disputa aí, claro que é para vereador, mas com o mesmo nome e com problemas, foi aí um negócio complicado, tá, mas olha só que interessante esse negócio do toxicológico, já vai falar assim, nossa, você entrou tanto nesse tema aí do papel do Boulos, por que você está se preocupando? Porque o pessoal da esquerda falou, né, que nas pesquisas Boulos saiu vencedor, justamente porque apresentou esse papel, na minha opinião, não faz muito sentido. Algumas coisas interessantes do debate também foram a questão que o Marçal fez uma pergunta muito boa para o Boulos, né, se houvesse uma invasão, tivesse GCM e os MTST invadindo um prédio, uma casa, ele ficaria, o Boulos ficaria do lado de quem? Foi uma ótima pergunta, o Boulos deu aquela enrolada, falou que nunca invadiu casas de alguém, né, é aquela coisa que a gente se pergunta, então ele achou uma casa, né, alguém construiu uma casa e esqueceu, e aí eles encontraram, né, hum, é uma coisa estranha, mas foi uma ótima pergunta, e o Datena ficou na dele, não fez nenhum ataque ferrenho, né, ficou bem tranquilo, estava lá com uma blusa, né, parece que ele estava indo na padaria, o tanto que ele está cagando para a seleção, o pessoal até esqueceu o número dele, foi a primeira vez que ele falou o número dele, que eu vi pelo menos, 45, eu lembrei, nossa, o número dele é 45, então ele está nem aí, ele está lá para fazer todo um jogo, né, levantar a bola para o Boulos bater, né, como jogando aí o bate-bola com o Boulos e ajudando o Boulos, ele até falou, né, não, porque a esquerda extrema não pode existir, aí citou Stalin, né, citou Mao Tse Tung, só que ele esquece de citar, né, que ele mesmo tinha um quadro do Che Guevara, eu jurava que o Marçal iria falar do quadro do Che Guevara na casa do Datena, mas não citou, mas de qualquer forma perdeu a chance, né, uma coisa que eu queria que vocês verificassem, tá, a Tabata é uma pessoa que falou, acho que umas 4, 5 vezes e é absorvente no debate, mas uma coisa que eu gostaria de lembrar dela, que apareceu no debate, que é muito importante, às vezes o pessoal se engana, né, ela disse sobre o Marçal assim, ó, eu jamais aceitaria estar ao lado de uma pessoa que foi condenada, ficou preso por fazer parte de uma quadrilha, só que o grande problema é, assim, ela tem essas fotos, aí vocês ficam se perguntando, né, o Lula não foi preso? De qualquer forma, é isso que a gente vê entre os candidatos, né, a Marina Helena, que muita gente gosta também da direita, não participou porque ela não tem, aí, chegou a 6%, se eu não me engano, né, existe uma limitação. Outra coisa que o Marçal também meio que fez, parecido com o Bolsonaro, era escrever na mão e no gesso dele, aí algumas coisas, nesse caso ele fez o M numa mão, né, e no gesso ele escreveu o 28, porque ele sabe que alguns portais, assim como fez o Antagonista, vai lá e dá atenção a essas coisas. O Bolsonaro fazia a mesma coisa, escrevia as coisas na mão, e o pessoal era tão louco que vai lá e olhar, né, o que tá escrito na mão. Então, no caso do Marçal foi bem mais simples, dava ver de longe o que que tava escrito na mão dele, tá? Uma coisa que eu queria lembrar pra vocês aqui, é, o Datena, ele chegou no final e fez umas declarações, ele falou que promete não apoiar ninguém, né, no segundo turno em São Paulo. Só que o grande problema do Datena é que ele falou o seguinte, ó, ele diz que parece que vai ter surpresa, e isso me preocupa, como assim vai ter surpresa? Ele falou num tom feliz. Com certeza, né, uma surpresa pra ele não apoiar ninguém, é uma vitória no primeiro turno. E no caso do Marçal, ele não ficaria feliz ou tranquilo, e isso é bastante preocupante, vindo do Datena, que é um cara que é bastante amigo do Boulos, tá? Então a gente vai ficar de olho em relação a isso. Mas enfim, o debate foi isso, o Nunes até citou uma hora que anotou tanto, fez tantas anotações que a caneta dele até acabou, né? O Nunes citou algumas coisas meio perdido, mas dessa vez, olha só que interessante, o provocado foi o Marçal, o Marçal, ele não veio provocar ninguém de começo, foi todo mundo falando que o, vamos dizer assim, tava muito bom o nível do debate, só que começaram, o Boulos deu aquela provocada, o Nunes fez a provocação primeiro, a Tabata chamou de gesto fake, e aí o Marçal deu uma acelerada, mas depois ele já desacelerou, e eu acho que a estratégia dele pensou assim, pô, a Globo como tem maior alcance, é melhor eu não ficar abusando demais, o que é uma coisa que eu fico até surpreso, porque talvez pintou aquele receio dele, já que o direitista, né, muitas vezes, por exemplo, o Bolsonaro, ele só conseguiu chegar aonde ele chegou, justamente porque ele é um cara mais enérgico, é um cara que tem que ser, F acabou, vai na Gimenez, faz o maior escarcel, tem opiniões fortes, tem as tretas, e isso que fez o Marçal crescer até agora, e justamente agora ele deu aquela recuada, eu, eu arrisco dizer que se Marçal tivesse sido expulso, ele ganharia muito mais capital político, mas aparentemente ele ficou com receio disso aí, mas de qualquer forma, vamos ver domingo o que vai acontecer, né, porque aqui é todo dia o pessoal brigando, tanto comigo quanto com os outros aqui, sobre candidato A ou B de direita, uma coisa que eu sempre falo, não adianta brigar, tem coisas que são completamente assim, estranhas, né, que estão acontecendo na direita brasileira agora, mas domingão, com certeza absoluta, o primeiro turno vai dizer muito, e a gente vai conseguir fazer uma leitura muito boa, muito provavelmente, segunda-feira, a gente já tem um desenho aí, 90% feito do futuro da direita no Brasil, começando pela candidatura de São Paulo, só para finalizar aqui, falar um pouco sobre o Ramagem, os cortes que eu vi, o pouco que eu vi Ramagem foi muito bem, porque não tem como não ser, né, de frente a um país, de tantos problemas que teve, mas infelizmente, o brasileiro, ele é tão assim, vamos dizer, banalizado com o tema corrupção, que ele parece que não liga mais, e é por isso que eu fiz aquele bordão, que eu falo, repito, repito tanto, você sabe o que é bilhão, e esse canal até chegou bem mais distante do que ele costuma chegar, justamente com essa pergunta, para dar de novo aquela sensibilidade, aquela noção de proporção que o brasileiro perdeu com esse negócio de corrupção, que às vezes o cara tem lá um crime de 2, 3 mil reais, e o outro tem de 2, 3 bilhões, né, e aí você vai ter que votar no menos pior, e você não sabe, e vai lá, o cara mete um 13 na urna, e você resgata os caras que, às vezes, teorias dizem, que os problemas são de trilhões, e a gente tem que se perguntar, você sabe o que é trilhão? É um nível bem mais absurdo, né, dizem que, um trilhão de segundos, são mais de 30 mil anos, 30, 32 mil anos, vi aqui, mais precisamente, 31.668 anos, um trilhão de segundos, né, pois é, não esqueça, o que é trilhão agora, mas uma coisa certa, é domingo, a gente vê o fim disso aí tudo, dessas brigas todas, né, a gente espera não ter surpresas, como o Datena diz, que me preocupou bastante, e temos pesquisa, só que pesquisa aqui, a data folha é contrário da Veritar, a Veritar é contrário da Coeste, e a gente não pode confiar em pesquisa, é aquilo, a gente costuma, é, tirar aí, um prognóstico das visitas do YouTube, só que aquela coisa, a gente tem outra coisa, que a gente não pode ficar citando muito, que também mexe com as eleições, e você deve imaginar qual é, certo? Que a gente não é muito permitido falar isso em redes sociais, né, os caras não gostam muito do TSE, mas de qualquer forma, fiquem ligados, aí, depois das eleições, a gente tem um vídeo exclusivo, eu vou esperar até acontecer as eleições, e segunda-feira a gente conversa sobre tudo isso, tá certo? Muito obrigado, a gente se fala em breve, muito obrigado e até mais.